Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou dar uma voltinha aqui no meu orquidário, tá? Para mostrar algumas plantas para vocês, tá? Eu sei que vocês gostam de ver muitas flores, né pessoal? Mas agora está uma época assim que não tem muitas florações não, né? O que está florindo agora é as Wanda, né? E as Dendrobs híbridos, elas florem o ano todo, vocês sabem, né pessoal? Vou dar mostrando para vocês, tá? Vou mostrar agora as Dendrobs híbridos, né? Que estão abertas para vocês verem. Olha pessoal, coisa linda, né? E mostrando essas que estão abertas e logo mais vai ter as Wanda, que está com o botão, né pessoal? Logo elas vão estar abertas para mim vir mostrar aqui para vocês também, certo? Pessoal, tenho essa daqui que é linda, né? Maravilhosa, que está com esse cacho lindo aqui, ó. Tenho essa daqui pessoal, ó. Olha, muito bonita, né? Maravilhosa. Pessoal, a Orquídea Dendóbrio, Denfalca, essas aqui, elas, assim, elas florem o ano todo. Você tem que colocar ela no lugar onde bate bastante raios de sol. Nunca o sol, nunca o sol direto nelas, porque queima, né pessoal? Então, se você quer ter essas floradas lindas assim, planta ela com casca de pinos, casca de macadâmia, sabe? Substrato assim, bem arejado e rega ela sempre, né? Quando estiver seca. Na hora que estiver seca, você vai e molha. Não molha se ela estiver molhada, não. Porque ela pode encharcar, entendeu? E, de vez em quando, você aduba elas, passa uma aduba de floração, né? E, tem algumas aqui, ó, que está com haste ainda para abrir, ó. Eu vou mostrar as que estão com haste, tá? E as que estão já abertas. Eu tenho essa, pessoal, olha que coisa linda. Está com duas hastes para abrir, ó. Tenho essa daqui que começou a abrir, pessoal, olha. Que lindo, ó. Essa cor. Maravilhosa, né? Olha, pessoal. Linda, né? Maravilhosa, né, pessoal? Tenho essa daqui também, que está com haste para abrir, ó. Elas estão todas aqui, pessoal, ó. Vou fazer assim para vocês verem todas de onde eu comecei lá. Certo? Então, aqui elas estão no lugar, pessoal, ó. Vocês estão vendo? O sol lá, ó. O sol é frio dado, pessoal, ó. Tem um sombrete aqui em cima, ó. Tá? As orquídeas para florir, elas precisam muito do sol, pessoal. Mas nunca aquele sol direto. Tem que ser um sol filtrado. Certo? E por isso que as minhas orquídeas estão sempre floridas. Cheias de flores, assim, ó. Alegrando tudo aqui, ó. Maravilhosa, né? Pessoal, ó. Logo eu vou ter flor da Wanda, tá? Vocês viram aqui, ó. Soltou um caixinho aqui, né? Uma haste floral. E essa outra aqui também, ó. Tá alta, sabe, pessoal? Tem que colocar de longe para vocês verem. A Wanda, pessoal, é uma orquídea linda, linda, linda. Ela é asiática. E ela é uma planta que não precisa de substrato, tá? Ela é assim, ó. Aérea, suas raízes, pessoal. Olha. Suas raízes é assim, ó. Interessante, né, pessoal? Olha. Sem, ó. Sem substrato nenhum no vazinho. Olha só para vocês verem. Tenho essa daqui também, ó. Olha o tamanho das raízes, pessoal. Coisa mais linda do mundo. Olha. 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 Logo eu vou estar trazendo as flores dela para vocês verem que coisa linda que é a flor da Wanda. Pessoal, ó. Então, a Wanda... Ah, tem uma aqui, pessoal, que soltou florzinha. Deixa eu pegar para vocês verem. Porque ela deu bem pouquinho esse ano. Aí eu vou pegar para vocês verem. Essa orquídea é linda. Ela deu só um cachinho. Só que ela está bonita. Ela está bem vistosa. Pessoal, olha. Dá uma olhada. Eu vou vir aqui para focar melhor para vocês verem. Olha que coisa linda. Não parece uma espombinha? Ela está um pouco, assim, queimada, pessoal. Porque o sombrite caiu e eu não percebi. Aí pegou o sol. Aí queimou ela. Então, ela soltou. É a época dela florir agora. Pode ver que está uma toceira, né? E ela só me deu um cachinho esse ano. Olha que coisa linda, pessoal. Tem ano que ela fica lotada desses cachos brancos para baixo. É a coisa mais linda. Vou trazer sempre para vocês verem. Vamos ver se tem mais alguma florida, né? Dá uma voltinha aqui para vocês verem. Aqui está as vinca, todas floridas. Coisa linda, pessoal. Olha. Olha essas cores. Maravilhosa, né? Meu orquidário está lindo, pessoal. Está lindo, lindo, lindo. Assim, de folhagem, todo verde, sabe? Flores tem poucas, né? Mas logo vai ter bastante, né? Essa daqui acabou a flor. Aí vou mostrar algumas que estão vindo flor. Essa daqui, pessoal, eu já tenho um vídeo aí no canal que eu sempre mostro ela. Fiz um vídeo replantando ela. Eu achei ela no lixo, pessoal. Queimando no sol. Ela chegou aqui torrada. Aí eu replantei ela. Cuidei com muito amor e carinho. E ela está me presenteando esse ano já com uma haste floral, pessoal. Está vendo? Por isso que é bom cuidar da natureza, né? Ela agradece, dando lindas flores para nós. Né? Pessoal, vou mostrar uma aqui. Que essa daqui é linda, linda, linda. Ela começou a abrir hoje. Ela está lotada de botões para abrir. Mas abrir uma já vou mostrar para vocês. Olha, pessoal, que coisa linda. Você está vendo os botões? Como que ela está lotada de botões para abrir? Só que eu não sei falar o nome dela, pessoal. Só sei que é uma orquídea muito linda e maravilhosa. Que essa daqui, ela solta muito, muito, muita flores mesmo, pessoal. Então, pessoal, o que tem de flores é essas aí. Vou dar uma passadinha aqui para vocês verem desse lado, né? Aqui tem umas aqui, pessoal. Olha, umas catreias. Aqui está uns brotos lindos, né? E maravilhosos. Logo, vai ter florações também, né? Tem umas catreias no toquinho. Aqui, olha como que dá de raízes, pessoal. Linda, né? Muito lindas, né, pessoal? Está todas maravilhosas. Logo, vai estar assim, olha, de flores. Aí, eu vou trazer para vocês, tá? Muitas novidades nas orquídeas, tá? Pessoal, eu tenho essas orquídeas que vocês viram e é que vocês conhecem que fica lá no fundo, né? Vocês que me seguem já conhecem lá, né? E tem umas aqui marradas nesse pé de pinha. Inclusive, meu pé de pinha está numa carga, pessoal. Alguém aí, guarde pinha? Nossa, pessoal, eu sou apaixonado por pinha. Está lotado. Deixa eu ver se tem como vocês verem, porque está no alto, sabe? Olha lá, pessoal. Delícia. Olha que maravilha. Adoro pinha, gente. Vocês nem sabem como que eu gosto de pinha. Então, pessoal, o vídeo foi esse hoje, né? Um passeio aqui no meu orquidade para vocês verem essas maravilhosas floridas, né? E lembrando vocês aí que gostou, deixa aquele like. Você que caiu no vídeo também pela primeira vez. Desembaixo, se inscreva no canal, tá? Compartilhe o vídeo com a geral para o canal crescer. E eu trazer mais novidades sobre essas lindas e maravilhosas orquídeas. Olha, pessoal, que coisa linda, hein? Comenta o vídeo, o que vocês acharam. Gostaram de conhecer? As orquídeas maravilhosas. Tá bom? Vou desejar um beijão para vocês todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.